Fala galera, aqui é o Boto, aqui é o Boto, aqui é o Boto, aqui é o Boto Play, estamos com mais um vídeo de last day, equipe a invadir e matar os bosses nessa arena, tá? Tô aqui galera com a amostra de sangue verde 338, tá? Eu não usei essa amostra, eu não fui no boss verde ainda, só fui ali quando atualizou que eles deram ali uns 2 ou 4 ali pra gente ir e depois eu não fiz, tá? Pra realmente juntar, fui todas as vezes que apareceu o evento por dia, eu fui, ele aparece mais de uma vez, né? Fiz aquela técnica ali de ficar ali fora rodando até aparecer mais, né? E juntei 338 desses, né? Esse aqui no momento é o que eu mais tenho que os outros bosses eu já fui. Quero ver até qual leve que vai chegar, estou aqui com bastante itens aqui, ó. Minha moto tá com bastante itens, não sei se vai ficar difícil, vai ficar fácil, mas vamos enfrentar esse camarada aí, ó. Então se você for novo, deixe seu like, compartilhe o vídeo com o amigo e simbora lá ver a dificuldade desse camarada aqui, hein? Não sei qual que é o level máximo, vamos ver quantos dentes que a gente vai pegar, a gente quer juntar muito dente aí, beleza? Ah, eu acho que não me engano eu tenho missão dele ali do passo ali pra completar, então a gente vai já completar também. E pode vir aí, pode vir camarada, vamos lá, ó, já tá aparecendo os camarada ali, já tá aparecendo muitos, né? Aí, ó, esse zumbi aqui tá mais chato, que é aquela segunda lá, né, aquela boss lá, que é a boss do hotel, eu acho que ela foi a mais facinha, né, mais tranquila, né? Tô aqui com cenoura aqui por enquanto, mas depois a gente vai passar por umas ataduras aqui, ó. Eu tenho que já usar a habilidade dessa arma aqui, ó. Depois eu trocar aqui pra espada, eu já completei a missão, mas não deu prêmio ali no passo, então nem vou abrir. Beleza, ó, esse aqui não chamou ninguém, chamou ninguém, foi mais tranquilo, mais de boa, hein? Então simbora, ó, simbora, level 4, rapaz, vamos lá, hein? Vamos usar a habilidade aqui, ó. O ruim é que a troca de arma aqui dá uma lentidão, né? Deixa eu encher aqui. Estou tomando muita porrada, né? O ruim é você ir corpo a corpo aí, ó, que você toma muita porrada, né? Mas tá de boa, tá de boa. Vamos aqui, beleza. Vamos lá, vem, 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 bicho aí, rapaz, já tá vindo dois já mesmo, hein? E esse é o cuspe dele aí, e esse é o cuspe dele que me deixou lento. Aí não, hein, aí não, hein? Tô vendo que eu vou... Ih, rapaz, minha vida ali acabando. Tô vendo que eu vou ter que apelar pra uma glockzinha aqui. Caraca, e na hora que vem esse tanto de zumbi aqui, tá meio chato. Por quê? Porque vai tá acabando muito com a minha roupa, né? E isso aí não é muito bom, não é muito bom. Então vamos trabalhar aqui com a glock aqui, ó. Porque eu quero acabar com essa espada, né? Vamos acabar com essa espada aqui. Depois a gente põe a massa de serra. Aí quando vir muito zumbi aqui, eu vou dar uns tiros, hein? Ó, por enquanto aqui só dá a espadada mesmo. E depois a gente vai cacetar o tiro nele, hein? Ó, já tá acabando ali, ó. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Cara, quase que deu a conta certa da espada aqui, hein? Eu vou pôr essa massa de serra aqui, ó. Essa aqui eu vou até escolher, não quero ela mais não. Aí já começa a ficar de boa, hein? Começa a ficar de boa. Enchei minha vida aqui. Simbora aí, simbora, simbora, rapaz. Vamos aqui, ó. Olha, pra mim tá dando habilidade aqui, ó. Esqueci, ó. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Vai, tira, velho. Para não. Aí sempre a gente troca de arma. Dá essa lentidão aí, que é muito chata, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, aí, aí. Aí começou a ficar bom, hein? Aí começou a ficar de boa, rapaz. Deixa eu... De boa, de boa, de boa. Vem, 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 vem. Tem que tomar uma habilidade aí. Vai chamar seus amigos. Rama seus amigos aí. Vamos ver com esse sangue, galera, até qual level que a gente vai chegar. Quando eu não chamo os camarada ali, ó. Fica mais de boa. Ó, mais uma tarefa ali completada. Conhecer, ó. Ganhamos aí, ó, level 21, hein? Estamos aí no level 21 do nosso passe. Maravilha. Vamos continuar aqui, vamos continuar. Simbora, 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 simbora. Vai, vem. Toma, toma a habilidade aí. Vai chamar seus amigos. Chama seus amigos aí. Não quer chamar seus amigos, não. Ele tá com preguiça, hein? Ele tá com preguiça de chamar... Ih, rapaz. Deu um vômito mortal ali, ó. Ó. Caraca, hein? Ele meio que paralisa esse cusco chato dele, velho. Cara, mas ele deu uma rota ali, ó. Ainda me bate, né? Ele não só paralisa, não. Tira uns danos ali, hein? Galera, acabei de morrer aqui, né? Mas quando você morre aí, se você reviver, vem aqui pegar o corpo. Tranquilo, tá? Estou no level aqui. 15, tá? Ele é o boss desse mais chato, tá? Achei mais chato. A do meio é muito fácil. Esse Jez aqui é mais tranquilinho, mas esse tá o mais chato. Porque quando ele tá chamando esses bichinhos... Ele tá cuspindo e chamando esses bichinhos. E os bichinhos tá me arredando pra cima do cusco. E o cusco, além de me paralisar, tira bastante, ó. Tira bastante. Eu tenho que ficar fugindo desse cusco ali, ó. É bem chato, viu? Então, tem que ter mais cuidado com esse boss aí. Os outros aí foram bem mais tranquilos do que ele. Não cheguei morrendo os outros. Olha, olha, olha. É muito, olha lá. Se eu não encher energia ali e passar em cima do cusco, o cusco me dá porrada. Os bichinhos me dão porrada. Esse aqui é cabuloso. Esse aqui eu tô tendo que gastar as armas, viu? Tendo que gastar as armas escuras aqui. Porque tá fácil não. Ele é 16, hein? O bicho tá pegando. Vamos ver qual é a leve que a gente vai chegar aqui, ó. Vim esses caras aqui, ó. Tem que ficar atento. Fica atento a minha energia ali também, ó. Porque quando eu morri, ele cuspiu com três zumbis perto de mim. Eu levei porrada dentro do cusco e dos três zumbis, ó. Tipo aquele ali, ó. Levei porrada dentro tudo junto. E morri, hein? Ó, cuspei não. Cuidado. Cuspei não. Aí, ó. Aí, ó. Isso aí que é foda, ó. Dá habilidade aí, dá habilidade aí. Aí, eu dou habilidade aí. Cuspe na hora, eu tô uma porrada estuda. Aí, ó. Tô uma porrada do cuspe, ó. Tem que ter muito cuidado com esse cuspe aí, cara. Que que é isso? Deixa eu manter minhas ataduras ali bacanamente cheias. Espero que minha arma não acabe aqui agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, tem hora que ele chama muitos. Tem hora que ele chama mais ou menos. Tem que manter a energia cheia ali. Vou ficar aqui de boa. Aí, 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 ó. Quase que eu morri. Quase que eu morri. Você tá doido? Calma aí, calma aí, calma aí. Ih, rapaz. Aí, 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 aí. Minha vida. Cara, velho. Esse bolo aqui é cabuloso. Ó, aí, ó. Agora ferrou. 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 Vou ter que... Ai, deixa eu ficar acertado, hein? Acertar é louco, velho. Que boss chato. Level 18, hein? Cacetada. Que boss louco é esse, hein? Vamos dar umas espadadas aqui. Só pra engastrar essas espadas aqui, ó. Até que ele cospe e chama o povo. Aí, ó. A gente vai ter que se pagulou aqui, ó. A gente se pagulou aqui. Eu não sei se você olha pra minha energia. Se eu olho pra eles. Tá difícil. Aí, ó. Ih, rapaz, hein? Isso quando ele não cospe junto, hein? Cospe um, aí depois cospe outro. Aí não tem pra onde fugir. Aí. Nossa, minha vida. Cê tá doido. Não sei, rapaz. Por ser o verdinho, ele acha que ia ser o mais fácil, hã? A chama errada, hein? E aí tá chamando muitos bichinhos, véi. A gente tá tomando muita porrada. Gastando muita roupa. Nesse zumbi aqui não tá valendo a pena aí, não, tá? A gente tá indo aqui só pra ver o level. Os dois ali valeu a pena. Esse daqui tá valendo a pena o que eu tô gastando, não, tá? Nem compensa. Porque o que cê vai gastar aqui, cê não vai ganhar ali trocando os negócios, véi. De boa, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, 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 opa. Morri de novo. Caraca, que boss louco, hein? É bom que eu pego mais uma roupa. Galera, estamos aqui no level 23. O negócio tá pegando na dificuldade, tá? Tá fácil não, filho. Olha o tanto de zumbi que tá vindo, ó. Tá vindo muitos zumbis, véi. Cê tá doido. A habilidade da shot aqui que tá salvando, véi. Olha, não para não, ó. Não para não. Se você esperar um tempo, pô, um tempinho, passa um tempinho, já vem um tanto. Ó, pra cê ver, véi. Caraca, ó, daqui a pouco eu morro de novo, ó. Isso que eu tô com a arma de fogo, hein? Tô com a arma de fogo e nem a Glock. Já é arma boa, hein? Ó, pra cê ver o tanto que vem aqui, ó. Aí vai vir mais, ó. Daqui a pouco vai vir mais. Aí tem que encher minha energia. Ó, olha isso, ó. Me paralisou, ó. Daqui a pouco eu morro, ó. Deixa eu ver se tem a habilidade aí. Enchei a habilidade e nem pegou direito a habilidade ali, ó. Vai vir mais, ó. Vai vir mais. Achei que ia vir mais, ó. Tem que esperar esse sangue passar. Cara, véi. É um... Não vale a pena, cara. Ó, acabou mesmo, me tranca aqui, ó. Eu vou apelar pra zaka, hein. Os dentes tá dando um bocado, tá? Dá um bocado de dente. Mas nesse daqui, cabuloso, véi. Eu tenho as zaka aqui na moto, aqui, ó. Gente, já vai... Já vamos colocar elas na dança aqui. Porque o negócio aqui tá fácil, não, filho. O negócio aqui tá pegando mesmo a dificuldade. Já vamos pôr vocês aqui também. Isso aqui, ó. Level 24, hein. Vamos pôr level 24 aqui. Começar a dar um tiro nesse bicho, véi. Ó. Olha lá. Quase que eu morri de novo. A habilidade ali, eu dei do meu nariz. Olha o tanto de vida que eles me tiram, véi. Eles tiram vida demais, véi. E a porrada dele tá tirando é muito. Não é pouquinho, não. E tá vindo é muito zumbi, véi. A habilidade ali não encheu. Caraca, fi. Você tá... É muito doido. 54 dentes, véi. 54 dentes. Pra trocar nisso daqui, nesse cara, não vale a pena, tá? Não vale a pena mesmo, né? A não ser que você queira juntar os 10 mil pra pegar a mochila. Eu tô indo aqui porque eu quero ver o level máximo dessa parada, né? Vamos ver até o... Eu não sei se eu vou conseguir chegar no level máximo ali por causa da moça de sangue. Mas a gente vai chegar aqui não é de ideia, hein. Vamos lá, vamos lá. Já veio os bichatos ali, ó. Pelo menos já matou dois ali. Era pra ter reunido todos, né? Tem que ficar enchendo energia aqui, ó. Frequentemente, véi. O KK aqui vai acabar? Aí, ó. Bicho chato, véi. Vai. Aí, a habilidade não encheu ainda. A habilidade não encheu. Aí, você me quebra. Vai, Shotgun. Aí. Vai vir mais ainda, quer ver? Aí, ó. Falei que ia vir mais ainda. Cara, é zumbi demais, véi. Você tá louco, véi. Que co... Que se apelou demais, viu, véi? Que coisa sem noção aí, véi. Tinha que ser um prêmio ultra top, véi. Pra gastar esse tanto de arma que eu tô gastando aqui, véi. Se o cara falar que tem modo econômico nisso daqui, não tem jeito não, véi. Você tá louco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, olha. Já tô tomando. Aí, ó. Aí, ó. Morri de novo, véi. Morri de novo. Que coisa louca. Vamos voltar lá. Galera, chegamos aqui no level 28, tá? Vai ser o último level que eu vou conseguir ir. Porque pede 20 amostras, eu tenho 26, né? E, cara, tá muito difícil. Tá conseguindo 6. Vamos pegar o último dente aqui pra gente ver quanto vai conseguir aqui, ó. Vamos batalhar. Cara, tá muito sem noção. Tá muito sem noção isso aqui, ó. Tem que ficar de longe. O outro ali, ó. Tem que chamar o zumbi subindo pra perto aqui, ó. Vamos usar essa habilidade aqui. Mas aí os outros vêm, ó. Antes de eu encher essa porcaria, ó. E matar é assim, véi. Tem que ficar de longe dele. Até esse cuspe chato dele aí não pegar, né? Daqui a pouco vai vir mais, ó. E eu não tenho habilidade cheia ali ainda, ó. Deixa eu ver se eu consigo esperar encher aqui, ó. Aí, encher, 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 encher. Aí, aí, beleza. Aí, aí, ó. Já tá vindo mais. Aí eu espero encher. Aí dá tempo de vir outros. Aí o bicho pega, ó. Aí esse cuspe aqui, ó. Eu não posso passar em cima dele, véi. Ó, isso aqui passar com arma normal, ó. É sem chance. As armas de fogo aqui já tá dando trabalho, ó. Mas tem a vida cheia aqui. Você tá, é louco, véi. Você tá, é muito louco. Aí caí em cima do sangue. Esperar. Deixa eu ver se vai dar pra me pegar aqui, ó. 76. Não sei, ó. Quase que eu morro. Uma porrada de sangue tá tirando demais. Ganhei só 760. Pô, gastei muita arma. 760 aqui. Eu troco por isso daqui. Eu não sei se aqui vai... Quantas gasolina que vai vir nisso. Mas eu vou guardar, tá? Não vou trocar ainda, não. Então, nesse boss aqui, galera, não compensa mais nem de jeito nenhum. Fiz aqui pra mostrar pra vocês, tá? Os outros dois aqui, ó. Até esse aqui a gente veio no level 20. Esse aqui no level 16. Foi super tranquilo, tá? Vamos juntar mais aí pra gente subir e ver se a gente chega no level máximo desses dois aqui, ó. Mas esse daqui tá difícil, viu? Tá fácil, não. Então, deixa aí nos comentários o que você achou desse modo extremo aí, tá? É cabuloso esse boss. E deixe seu like no canal. Eu sou o Balto e te vejo no próximo.